É galera, é inacreditável os decks que se formam em cada temporada E agora não é diferente Depois que a cabana entrou no meta Agora apareceu um novo deck Simplesmente absurdo E vocês vão ver nesse vídeo E o deck em questão galera Esse aqui 3.3 e eu não estou maluco É sério mano, até no último campeonato O Lucas X Game usou esse deck aí nas partes finais Onde ele foi campeão Não foi com esse deck, ele foi campeão Mas a penúltima partida ele usou esse deck também E não só ele que eu vi o Lucas já jogar com esse deck Eu também vi ali no top global Alguns jogadores lá no top jogando com ele A cabana de goblins ela está muito forte E nesse deck aqui ela funciona muito Principalmente de forma espelhada O mineiro e os lanceiros com a gangue Faz um bait absurdo, além da horda também Que você pode usar também em momentos espelhados Caso o seu oponente tenha uma resposta direta pra horda E realmente mano, esse deck aqui Ele causa aí, na moral mano Causa arrepios aos seus oponentes Eles ficam loucos quando você faz aí A estratégia correta com esse deck E é o que a gente vai fazer nesse vídeo E galera, eu quero lembrar pra vocês que Amanhã, segunda-feira, vai estrear aqui O primeiro curso do Arto Bom aqui no YouTube E esse curso, galera, é voltado pra você Que quer se tornar um YouTuber Eu vou te pegar pelo braço e te ensinar Desde o zero a criação de conteúdo A você fazer o seu primeiro vídeo Ou até mesmo você fazer a sua primeira live Seja pelo computador, seja pelo celular Amanhã o link vai estar disponível por apenas 24 horas Então quando eu lançar o link no vídeo de amanhã Só vai poder comprar aí o curso durante 24 horas Porque vai ter uma super oferta Pra as primeiras pessoas que adquirem o curso dentro dessas 24 horas Então não vacila Amanhã vai estar no link da descrição Não nesse vídeo que eu tô falando com vocês Mas no vídeo de amanhã vai ter aí o link do curso Estrearemos o curso amanhã Sem mais enrolação, então Achamos a primeira partida aqui do nosso vídeo Galera, vamos aqui contra o Muhanad Hassan E é o seguinte Vamos começar já de lanceiros avançados Vamos ver o que ele vai ter de resposta Teve ali um barril de bárbaro Então a gente já usa a nossa cabana Aqui é o seguinte A gente junta elixir Não coloca menino, não faz nada Exatamente por esse motivo aqui, ó Já que ele tá gastando elixir nessa primeira cabana O que a gente faz? A gente espelha mais uma cabaninha Parece ser uma ótima ideia Principalmente agora que ele colocou esse Goblin Brigão A gente espelhando fica muito bom Vamos colocar isso aqui também Maravilha, pra matar aquela máquina E já podemos colocar inclusive um Mineiro Porque tem mais Goblins chegando ali E olha como é que a gente incomodou completamente esse cara Somente fazendo essa jogadinha aqui, tá? Agora é o seguinte, mano Agora esses recrutos aí eu não preciso responder por enquanto Só na calmaria Vamos proteger aqui esses lanceiros Provavelmente ele vai dar barril de bárbaro de novo, né? Obviamente O que a gente faz? A gente coloca os lanceiros e usa da habilidade Maravilha Vamos dar flecha aqui em cima Pra matar logo esses eletrocutadores Maravilha, maravilha Conseguimos muito dano naquela torre ali E a gente tem que ficar ligado na bola de fogo dele Ele tem bola de fogo, barril de bárbaro e espírito elétrico Então provavelmente nosso oponente tem porcos, né? Ele tá usando porcos provavelmente O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou colocar a cabana um pouquinho mais recuada Se ele vier de máquina A gente vai colocar a horda dessa vez Vamos ver se ele vai dar fire igual ele fez naquela hora Por enquanto não usou nada Vamos esperar Tá bom, tá bom Vamos colocar aqui a gangue Dividida Beleza Mineiro lá em cima Flecha aqui E flecha de novo Beleza A gangue vai desse lado Porque como tem dois recrutos ali Pode ser mais perigoso aquele lado Do que esse lado aqui Como ele deu essa fire A gente simplesmente ignora o fato De ele ter dado essa fire E já ataca com tudo Beleza Mais uma flecha Dessa vez não pegou a torre, né? Mas não tem problema Porque já vai caindo aquela torre E faltando 27 segundos Ele vai me atacar com tudo Provavelmente Ele vai colocar tudo que ele tem Exatamente isso Vamos colocar isso aqui Isso aqui Beleza É só defender na tranquilidade Rapaziada Ele gastou ali a bola de... Opa Opa, flechinha aqui pra não deixar passar Maravilha, maravilha E a cabana Pra fechar isso daqui Beleza Coloca a gangue E GG, rapaziada Vitória pra gente aí Conseguimos a primeira partida Contra um deck de porcos aí Com recrutas Essa aqui foi bem tranquila Foi bem fácil Mas vocês perceberam Que eu ganhei esse jogo aqui Lá no início Quando eu dei o primeiro espelhamento De cabana Ali que foi a chave Ali que foi o segredo Vamos lá então, galera Segundo jogo Caparço É o nome do nosso Segundo oponente Vamos começar aqui De cabana Mesmo que ela não esteja No espelhamento Não tem problema A gente começar desse jeito Não Ele colocou ali um mineiro Vai ser interessante até Não vou negar Porém a gente também Tem mineiro pra fazer Então já coloca ali O mineirinho Ele tem aí Essa rainha Então vamos colocar Já a gangue aqui Será que usa habilidade? Cara Ele não usou, né? Demorou muito ali pra... Pra usar a habilidade Vou esperar aqui agora Vou colocar isso aqui Já coloco o rei Porque ele pode ter zap Exatamente Beleza Só uma vez Cara Eu achei que ia chamar Atenção rapidamente Mas não chamou, mano Isso aí foi um pouco perigoso, tá? Sendo bem sincero Então vamos usar a habilidade logo Beleza Ele vacilou muito agora Muito bom Eu não vou usar mais nada, mano Vou deixar ele Cabar com o elixir dele Perfeito Agora é o seguinte Como ele tem zap Provavelmente ele não tem flash E ele tá com pouco elixir Corro adiantando essa horda Já coloco O mineiro Lá atrás da torre Pra gente conseguir Tancar bem Ele teve que gastar também A morcegada Muito bom Essa horda ali Vai bater Ainda vai bater na torre Bate um pouquinho na torre ali Beleza, rapaziada Beleza, beleza, beleza Muito bom dano, mano Esse dano aqui Foi muito bom Agora ele vindo de mini peca De novo você vai fazer Essa jogadinha Só que dessa vez Seu zap não vai adiantar De nada Então vamos já Pensar em uma próxima cabana Assim que fizer 10 de elixir Beleza Vamos colocar isso aqui Já dá uma flash aqui Porque ele quer forçar Pra gente não colocar Cabanas em campo Eu não vou deixar Repara que ele tá jogando Mesmo sem ter 10 de elixir Que é pra eu não Colocar cabana Só que aí ele se ferra Porque aí a gente Então ataca barato Dá mais dano Sempre na torre dele Ele não tem como defender Se ele for ficar Nesse joguinho de Ah, não vou deixar Ele colocar cabana em campo Jogando toda vez Que ele tiver tipo 3 de elixir Joga uma gangue 2 de elixir Joga um quebra-muro Ele vai só se complicar Né, meu amigo E você já está complicado, moleque Já vou colocar cabana Lá do outro lado Daquele jeitão Já vamos espelhar mais uma E provavelmente Era muito isso, mano Eu fiz a leitura perfeita Do que o nosso oponente Tava tentando fazer E aí eu não caí no jogo dele Eu caí, não caí, né Meio que eu Eu deixei ele acreditar Que ele tava no comando Desse jogo fazendo isso Em algum momento Que eu fosse dar uma cabana Ele já queria adiantar Tropas ali Pra pressionar E aí não caí no nisso Coloquei a horda Coloquei o mineiro E ele não teve elixir Pra defender E foi bem básico Ganhar esse jogo Que bem simplão Bem tranquilo A gente ganhou De um dos decks Que é o mais forte Do meta atualmente Que é o de mega Super fácil Com esse deck aqui Vamos lá então Próximo jogo Clash King É o nome do nosso Próximo oponente Eu vou começar já Colocando cabana Como eu falei pra vocês Não tem problema Você começar com a cabana Mesmo que não tenha no espelho Por conta de que A cabana vai ser Uma das opções Que você vai ter Pra espelhar Ao longo do jogo Então só uma única opção Coloquei já esse reesqueleto Pra gente tentar Já tirar morteiro de campo Vamos usar a habilidade dele Pra já dar um daninho Naquele morteiro ali Aqueles esqueletos que vão nascer Maravilha Beleza Agora eu não vou jogar nada Por enquanto Vou jogar sim A horda aqui Somente a horda aqui Mano Vou jogar mais nada Além dessa horda aí Que eu vou tentar Voltar com o mineiro Mas talvez ele tenha encomenda Algo me diz isso Beleza mano Vai mirar no mineirinho ali Muito bom Mata essa pirotécnica Perfeita jogada Muito bom Mirou ali no mineiro Já até mandou bom jogo Tá fácil assim Mano Olha isso Olha isso Mano Olha isso Quando o cara não tem resposta Pra sua horda Simplesmente você pega um valor Na partida surreal Beleza mano Vamos colocar agora Uma cabana aqui de novo Imaginei que ele pudesse Vim com esse morteiro Então a gente já coloca Os lanceiros ali agora Pra conseguir parar bem Vamos colocar essa flecha Aqui Já vamos colocar essa gangue aqui Obrigando ele a gastar elixir E ele não consegue atacar Porém Ele tem os porcos agora pra jogar Beleza Ele tá tentando evitar uma torre ali Mano Perder essa torre Mas não tem o menor sentido Ele fazer isso E agora é o seguinte Talvez Ele dê porcos com A pirotécnica Tipo bem avançadão Exatamente Então o que a gente faz Coloca o rei esqueleto aqui Tentou predictar a horda Não cair no predict dele Maravilha mano Olha isso cara Olha que belezura mano Olha que facilidade que foi Não cair no predict desse cara Agora A gente já tem esse rei esqueleto Chegando Acho que ele já até desistiu né Também vai fazer o que né Meu amigo Olha isso mano A gente fazendo os caras Simplesmente desistir de jogar Toda hora aí Cara É um deck muito chato De verdade Qualquer pessoa que joga Contra esse deck aqui Fica muito bolado Porque esse deck é muito bait Ele é muito chato mesmo Vamos lá Próximo jogo então Rapaziada Fat Shark É o nome do nosso próximo oponente Vamos ver o que a gente faz Nesse jogo aqui Diferente do que eu tava fazendo antes Eu vou começar aqui com os lanceiros Porque eu gosto de começar com a cabana Desde que tenha mineiro Por exemplo Então vamos colocar a gangue aqui Logo recuada E já coloca esse rei esqueleto aqui Tá A ideia Era proteger esses primeiros goblins Mas como a gente protegeu os de trás Não tem tanto problema assim Vamos colocar aqui Isso aqui Isso aqui Tá Provavelmente ele vai ter Zap Então o que a gente faz Coloca esses lanceiros Beleza Já coloca a gangue ali Tomara que mate Esse ariete Vou colocar isso aqui E cara Eu preciso de 3 relixos O mais rápido possível Porque normalmente Esse deck aqui Eles pressionam muito Exatamente o que ele fez Então eu já coloco aqui O nosso mineiro De novo Vou precisar de 3 relixos De novo Porque provavelmente Ele vai dar um fantasma Então o que eu faço Se ele der esse fantasma A gente dessa vez Vai usar o nosso rei esqueleto Ou inclusive Eu posso não usar o rei esqueleto E dar um mineiro espelhado Vou fazer isso Porque eu acho que é até melhor Agora sim O mineiro em 15 Beleza Tranquilo Conseguimos defender Mas eu estou raciocinando O que a gente faz Aqui nessa match Para a gente evitar Grandes problemas Então já vou começar Colocando esse rei esqueleto Aqui atrás Ver o que ele vai escolher Para jogar agora Já vou colocar isso aqui Chamando atenção Tentar matar isso ali Rapidamente Se não conseguir A gente usa a habilidade Aqui para já eliminar Isso tudo O problema está Nesse arqueiro mágico Quando ele adianta Desse jeito Esse arqueiro Me complica muito Então vamos colocar Essa gangue aqui Beleza A gangue até que foi boa Mineiro lá em cima Bom também Já vamos colocar Essa cabana aqui Finalmente no jogo Beleza Já coloco esses lanceiros Para dar conta ali Vamos colocar um rei esqueleto Aqui recuado Talvez ele dê peca agora Tá Não deu peca Ok Beleza Faz a boa gangue Beleza Tá Ele gastou muito elixir agora E é momento Da gente aproveitar Justamente isso Já que ele gastou Bastante elixir Vamos atacar com tudo Beleza Se matar ali Fica bom Matou Muito bom Habilidade Beleza Já dá lanceiro Para pressionar Você que gosta De fazer pressão Toma ali pressão agora Você que faz pressão Com esse deck Né meu cria Então toma aí Essa pressão Sendo feita Vamos colocar Horda aqui Beleza Maravilha de Horda Mineiro lá atrás Beleza Ó o mago elétrico Aqui Ótimo Matou ali Muito bom Muito bom Mesmo Colocar esse Rei esqueleto Aqui Já coloca isso aqui Rapidamente Ele deve dar ali Uma bola de fogo Né Então coloca a gangue Gastou o zap Então toma Já que gastou o zap Só toma Toma mineradas Beleza Vamos colocar O espelho Na verdade Eu nem precisava Agora é só dar a flecha E pode fazer pressão Que o tubão aguenta Pode fazer essa pressão Que não vai passar nada GG Contra o deck de peca Esse arqueiro mágico Causa muito problema Então você tem que ter ali Uma habilidade Pra conseguir escapar dele O tempo todo Porque senão complica Vocês viram que no início Eu não tava tendo essa habilidade Mas depois a gente foi achando A melhor forma de jogar Contra esse arqueiro dele E deu muito certo Isso aí Então vamos pro próximo jogo Vamos lá Próximo jogo O clã contra Aqui o Giovangaspar Do clã Elite Brasil Então jogador BR Vamos começar colocando Aqui uma cabana E vamos ver o que ele responde Em relação a essa cabana Colocou ali um Um gigante esqueleto Não me agrada muito Eu não gosto Eu não curto muito Jogar contra Gigantes esqueletos Vamos ver o que mais Ele vai usar Vou colocar os lanceiros Aqui recuado Momento que a gente Dá uma esperada Ele deu ali um zap Não entendi nada Esse zap Beleza O esqueleto Ele vai fazer a boa Espero que Sobreviva nessa bomba aí Eu ia colocar Tá Vamos colocar aqui Nossa mano Agora me complicou Muito mesmo Mano Complicou demais Vamos colocar isso aqui Já vamos colocar Isso aqui também Tentar um mineiro ali Tá Cara Aqui é o seguinte Eu só vou ter Uma única chance Nesse jogo aqui Olha aí Temos um emocionado Ele joga de corredor Com bairro de goblins E tá emocionado Desse jeito Mas beleza Vamos colocar aqui Um mineiro recuado E vamos colocar Uma horda aqui agora Beleza Mas ele tem exército Também mano É complicado mano Complicado Zap mais fire Mais exército De esqueletos Mais um mago mano Tipo corredor Com bairro de goblins E mais mago mano Não faz o menor sentido O deck desse cara Colocar essa gangue aqui Tomara que não bata Mais um mineiro lá Beleza Foi um dano interessante Agora Um dano muito bom mano Em teoria A gente acabou Até voltando Para esse jogo Com esse dano Colocar isso aqui Uma cabana aqui Beleza Bom predict 57 de vida Na torre Ok né Barril de goblins Um pouco recuado Beleza Beleza Se matar ali Fica bom mano É matar ali Agora Beleza Vai bater uns servos Tá Jogo complicado Esse daqui Mas Vamos tentar Beleza Ele gostou O zap Ok Preciso matar o mago Preciso matar o mago Beleza Ele gastou a fire Vou colocar essa cabana Aqui dessa vez Beleza 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 Mata Mata-se mago Beleza 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 Agora Minha amigo Com o mago Fire E zap Mandou chorir Pra gente De full Cal E não aguentou No final Com tanto bait Desse jeito É aquilo né mano Comemora antes da hora Sabe o que acontece Contra o Artubão Fazer o que Vamos lá Pra mais um jogo Então Que lá pegamos Aqui o Brian Fran E é o seguinte Rapaziada Vamos começar aqui Já defendendo Quem que começa Jogando um príncipe Com uma pirotécnica Na ponte Desse jeito Que que é isso mano Beleza Vamos colocar ali O lanceiro E o mineiro Lá em cima E cara Aí Aí é dose hein Tá Ele gastou Ele tem zap Mais flash O cara já tem Basicamente tudo Parece que o cara Adivinhou qual deck Que ele tá jogando contra Pirotécnica Acaba com o meu deck Completamente Com zap E flash Então nem se fala Então o que que Eu tenho que fazer aqui mano Aproveitar exatamente Esse momento Que ele tá praticamente Com menos elixir Do que eu E também Sem algumas coisas Na rotação dele Então vamos ver Se a gente aproveita Que que é isso mano Caramba cara Que loucura é essa Moleque Colocou ali um Vamos usar habilidade né Fazer o que Ver se dá bom aqui Só de levar ali Esses lanceiros Já tá lindo Essa habilidade O problema é que Essa pirotécnica aí Eu vou ter que gastar Um mineiro aqui Defensivo Maravilha Outro mineiro ali Lanceiros aqui Ele tava esperando A hora pra dar Um zap ali né Eita que agora Agora o menino Tá brabo Vamos colocar isso aqui Pra torre do rei ajudar O cara saiu colocando Um monte de carta Na ponte De doidão mano Já vamos dar uma gangue Lá então né Ele tá com um pouco Elixir Talvez ele tenha tronco né Ou ele já Não na verdade Ele só tem flecha Muito bom mano Perfeito Já que ele tá Nesse joguinho De fazer essas pressões Barata com deck Ele tem que montar combo A gente só aproveita Tem muito o que fazer não Já vamos usar Acabando aqui A primeira do jogo Pra incomodar Eu acho que é a primeira né Não sei se eu usei já antes Eu acho que não Caramba mano Ele simplesmente apareceu Com uma esparcola Ok Vamos colocar já Isso aqui Não predict Pode vir um gigante elétrico Não tem problema Beleza Ele vai dar um príncipe A gente já Exatamente mano Deu muito certo Deu muito bom Vamos colocar esses lanceiros aqui Já vamos colocar isso aqui Como ele gastou a flecha Ainda errou E o cara ficou Completamente perdido Nesse jogo Nossa Pela técnica Ainda deu sorte De pegar naqueles goblins ali E a GG mano Pode vir aí Com um deck de doidão Que não vai arrumar Simplesmente Nada 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 Você não vai Que isso Calma Calma que não acabou não Vou gastar logo ali A flecha Pra não ter perigo Pra não dar B.O. Já coloca outra aqui Maravilha Chamou atenção GG E chorinho Porque merece né mano O cara simplesmente Gastando tudo na ponte Logo no início Começou o jogo Pão carta na ponte De maluco Então mano É assim que você joga o Clash Tem que ensinar esses caras Como é que joga Não comemorar antes da hora E também Principalmente Além de não comemorar antes da hora Não sair jogando tudo na ponte Vamos lá então galera Próximo jogo DAT Packers Do D É o nome do nosso oponente Que nome é maluco Agora que a gente tem Espelho na rotação Ou no deck né Vale a pena a gente já começar Com uma cabana O cara simplesmente Deu uma fire Não quis nem pegar a torre Ele tá Tá puto Esse aqui tá bolado Esse cara aqui tá Ele simplesmente Não quis nem pegar na torre Ele só deu a fire Esqueça tudo A fire esqueça tudo Só quis eliminar ali De qualquer jeito E já era Beleza Vamos esperar Esse mega chegar Beleza Coloca a flechinha aqui Chama atenção Será que vai bater no rei Ah não bateu no rei Mas tá bom Não bateu no rei Tá valendo Vamos colocar isso aqui Beleza Conseguimos defender bem O lance é que ele tem A bola de fogo né Então tem que ficar de olho Nessa fire dele aí Tá Tá A gente tem de novo A mesma Mesma jogada né A gente tem A cabana Com o espelho Se ele der a fire A gente espelha de novo E fica nessa Por enquanto ele colocou Só a valquíria Mesma coisa Então vamos colocar aqui A cabana bem recuada Agora Mineiro lá atrás E É aquilo né Segue o baile Colocar essa flecha ali Muito boa Pegar aquele valor Que nós gostamos E a cabana dessa vez Ficou ativa Porque ó Naquela jogada de mega Por mais que eu Espelhei a jogada Ele só não conseguiu Fazer junto comigo ali As mesmas jogadas Que ele já tinha feito Porque naquela primeira Ele não Ele ficou sem elixir nenhum Basicamente Colocar a horda rapidão Isso aqui Maravilha Tomara que essa horda Mate ali O Goblin com o dardo Perfeito mano Por enquanto É isso Olha como é que é Um jogo de controle Total né Colocou ali uma torre inferno Então a gente coloca Outra cabana Já aqui atrás Espelhadona Colocar isso aqui Já vou colocar Já vou colocar isso aqui Para dar mineiro lá Usabilidade bem utilizada Flechinha Naquelas qualidades Aqui mano Olha como é que eu Dominei completamente Esse jogo Mesmo ele dando fire Não muda absolutamente nada Vamos colocar isso tudo aqui Olha quanto bait Meu Deus Olha que bagunça Que a gente fez Nessa partida E levamos mais um jogo aqui Muito bom mesmo Que vitória Então é isso galera Usem esse deck Me contem o que vocês acharam Aí no comentário Lembrando mais uma vez A todo mundo Que amanhã lança O curso do Art Bom Como se tornar um youtuber O youtuber iniciante Vai estar para vocês É o link na descrição No vídeo de amanhã Por 24 horas Apenas então Sejam muito bem vindos Quem quer ser aí Grande criador de conteúdo Na plataforma Vem que eu vou te ajudar Certo? Deixa o like Nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Eu estou indo nessa Aquele abraço Valeu é nóis Então Ju Tô Tô